O Congresso deve decidir hoje à tarde se o deputado Daniel Silveira, do PSL, continua preso. Ontem, Silveira foi transferido para o batalhão prisional. Ele voltou a fazer ameaças contra o Supremo Tribunal Federal e não parecia ser muito preso. Apertou a mão de todo mundo, saiu lá falando, falando cara a cara com o povão. Quer dizer, tinha uns cinco ali na porta, né, porra, rodada? Na chegada ao batalhão especial prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio, Daniel Silveira circulou livremente pelo pátio da unidade. E foi até um portão onde falou com apoiadores e aproveitou para fazer novas ameaças ao STF. A transferência para o presídio da PM aconteceu depois da audiência de custódia, onde ficou decidido que o deputado deve continuar preso por tempo indeterminado. Ainda nesta quinta-feira, agentes da Polícia Federal encontraram dois celulares na sala onde Silveira era mantido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que seja feita uma perícia imediata nos aparelhos. A PF abriu uma investigação para apurar o caso e deve interrogar pessoas que visitaram o parlamentar. Daniel Silveira foi preso na última quarta-feira após ter divulgado um vídeo em que defende o AI-5, ato institucional que caçou ministros do STF, deputados e senadores e restringiu liberdades individuais. Além de fazer ataques e pedir a destituição dos ministros da Suprema Corte. Com base no vídeo, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado, no inquérito que investiga a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Para o advogado criminal Fábio Manuel, o parlamentar vai enfrentar um processo bastante difícil. As próprias manifestações dos ministros já dão a entender que eles entendem que há, pelo menos, ali fortíssimos indícios do cometimento de crime. Então, assim, de fato, o futuro dele está exclusivamente nas mãos do STF, né? Uma vez sendo condenado, não há possibilidade de recurso, né? E ele foi denunciado, na verdade, algumas vezes por esses dois crimes. Então, é possível, caso ele seja condenado, que ele tenha uma pena superior a quatro anos. O caso também está sendo analisado pela Câmara dos Deputados. Seis partidos já pediram a cassação de Silveira no Conselho de Ética da Casa, que já abriu um processo por quebra de decoro. O futuro de Daniel Silveira agora está nas mãos dos colegas parlamentares. Hoje à tarde, a Câmara dos Deputados decide se mantém ou derruba a prisão dele. A votação que será aberta foi marcada nesta quinta-feira, após uma reunião de líderes partidários. Existe, de fato, uma grande possibilidade dele ter um processo de cassação na Câmara e ser cassado. Claro que se discute hoje um acordo, aí seria na esfera política, na norma política, um acordo dessa punição. Mas é bem provável que hoje a Câmara ratifique a decisão do STF e mantenha a prisão preventiva do deputado. De fato, a situação do deputado hoje é muito complicada, tanto do aspecto jurídico, tanto do aspecto político.